O tempo é claro, ser de perto a partida Brasil e Argentina. E os demais seguirão via Montevideo, São Paulo, deixando Buenos Aires às 9 horas e 40 minutos. Tudo pronto para o início da partida aqui em Buenos Aires. Vou soltando os dois bandeiras, de um lado Velázquez da Colômbia e o outro Vázquez do Chile. Vai autorizar o pontapé inicial na decisão do Grupo 2 da Copa América. Vai o Brasil, para o Brasil apenas um empate, lhe dá a classificação. Júnior. Consentação de Cartegiane. Recuperação foi de Gássio, Paris. Escócia. Lateral direito, Ocanho. E a presença do quarto zagueiro, Passarela. Bantuínez. Passarela. Bordão. Argentina trocando bola no seu campo de defesa. Ocanho. Na ponta direita para Fortunato. Defandadinho. E Júnior na cobertura. Revolução da Argentina. Ocanho. Zé Sérgio. Tentativa de virar o jogo de Cartegiane Júnior. E o campo evidentemente bastante escorregadio. E a gente chama a sua atenção principalmente pelas laterais. Porque existe aqui um plástico que cobre praticamente o campo todo. Mas não as laterais. Jogador Sócrates. E a primeira participação internacional de Sócrates. Júnior. E a saída do goleiro Zidaje. Um minuto e cinquenta segundos. Primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Argentina. Procurando Fortunato. Da Diego. Bantuinis. Júnior vai para a cobertura. Melhor para Ocanho. Esquece para você que todo o time do Brasil fica recuado. Deu certo o lance ainda. Córdia. E a falta cometida por Batista. Uma falta mais dura no início da partida. Nas proximidades da grande área. Cobrança de falta para a seleção da Argentina. E a bola saindo pela linha de lado com arrebento lateral para a equipe da Argentina. Ocanho. Cruzamento perigoso. Edinho. E a presença de Paulo César Cartegiani. E a falta marcada pelo árbitro uruguaio. Cartegiani. E o tipo. Participando do lance. Amaral. Sócrates. Fortunato. Desse depoer da seleção da Argentina. Veja pela ponta direita. Córdia. Tentando levar a Amaral. Não houve nada. E jogadores da Argentina reclamando. Inclusive o árbitro. Perulo marcando uma falta técnica. Que favorece a seleção do Brasil. Tampos jogadores do Brasil no campo de ataque. Já partiu rapidamente para o contra-golpe. Já partiu a paralisada no interior da grande área. Ele vai chamar a atenção exatamente do ponteiro Córdia. Cartão amarelo e tudo mais. Lançamento de Leão. O Júnior. Vamos acompanhar a vencida de Cartegiani. O Zico. Batista pela meia-direita para Sócrates. Completamente impedido. Cobrança para o setor de retaguarda da seleção da Argentina. Passarela. Lá do outro lado. Bordom. Outra vez Passarela. Bantuíno. Cáspari. Bortunato. Pegando a Amaral. Um forte vento sofrendo contra o ataque da Argentina. É favorável ao ataque do Brasil. Domingo. Tirando rapidamente a Amaral para Júnior. A dividida é a Gajego. O Zico. Descendo o Júnior com o Zé Sérgio. Já marcava a posição irregular do ponteiro brasileiro. Criança que pratica esporte e aprende o sentido de equipe. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. E aposta de bola para a seleção da Argentina. Com Passarela descendo para Pantuíno. Tentativa com Porto Mato. Dias. Melhor Torninho. Pita. Tentorinho descendo ao seu lado. Um pouco mais da frente. Sócrates. Ele marcou o empurrão do senador brasileiro. Sobrança para a seleção da Argentina. O técnico Portinho colocou no banco de reservas. Carlos. Melinho. Gomes. Juari e Falcão. Cossia. Fortunato. Pegando o Amaral. Lançamento com as mãos de Leão. Trabalho de Cartesiani. Não marcou nada. Está aí a Argentina com Cossia. Bem Júnior. A bola está indo em arremesso lateral para a seleção da Argentina. A posição foi de Ocângo. Virou uma alva do Inem. Corrigiu a tempo Passarela. Zico. Está aí Sócrates pela meia direita. Primeiro da bola, Bordão. Guias. Doninho. Vamos atingindo a marca de oito minutos. Primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Argentina. Equinho. Amaral. E o Benzico. Toque de bola de Passarela. No desarme Batista, o arremesso lateral da seleção da Argentina. E muito público ainda chegando no estádio do River. Edinho. Aliás, durante os treinamentos, Leão e Edinho conversaram muito. Bola de presente para a retaguarda da Argentina. Vamos acompanhar Passarela. Vamos acompanhar Passarela. Jogador Batista. O assamento é para Pormão. Está dividido a bem cartesiano e para a equipe do Brasil. O assamento é de vida errado. Procura se organizar outra vez a seleção da Argentina quando atingimos a 10 minutos. O canto. Colocando empolga aí para a minha esquerda. Gócia. Ainda Gócia. Fortunato. Três jogadores do Brasil. Bom. Toque de bola de Sócrates. Toque de recebora da evolução. Quase totalmente errado. Aperta bem Batista. Bordão. A preocupação foi boa. E Tita. Zico. Viu bem a Toninho. Ele foi a saída do lateral brasileiro. Encostando Tita. Cartegiane. Chambou Batista. Outra vez Cartegiane. Zico não correu. Cartegiane. Tita. A bola com púlita. Tranquilidade. Processor de retaguarda. Notra aqui. Nef. Trabalho de Zé Sérgio. Júnior. Outra vez. Outra vez que foi de Dias. Deu certo ainda para a Cótia. Olha o pé esquerdo que pode sair, Tominho. Na dividida. Dominando na hora certa para a seleção brasileira. Correga-se o lateral ainda para a seleção do Brasil. O ele marcou a falta. Sobra do corpo amaral para Leão. Sai bem a equipe do Brasil. Lançamento aí que ultrapassa quase a linha seguida do trabalho. Domingo. Sócrates. Bastista outra vez. Domingo. Zico colocado pela linha esquerda. Aí Cartesiane. Zico. De primeira para Cartesiane. A bola tocada pela linha de fundo pelo jogador brasileiro. Três minutos e seis segundos. Primeiro tempo, zero a zero. Pela linha esquerda, Boquini. Dias. Fortunato. Prefere que prender. Começando aí, tranquilidade. Vamos observar o trabalho de Zico pela linha esquerda. Cartesiane. Dúdio. Cartesiane. Tem quatro jogadores da seleção da Argentina. Amaral. Agora foi seguro com falta marcada pelo árbitro do Uruguai. Falta de Cartesiane. E vai sair cartão amarelo para Cartesiane, o capitão da seleção brasileira esta noite. Coloca pela linha esquerda, já dentro do campo de ataque da Argentina. Tentativa de Boquini. Tem colocado a varal ali atrás. Tomou a falta e ganhou. Abraça para o próprio Esquita. Edinho. Amaral. E acorda a torcida da Argentina. Cartesiane. Zico. Domingo. Outra vez impedido. É o terceiro impedimento do ataque para o Brasileiro. Gazebo. Trabalho de Boquini. Batista. Batista. De primeira para Batista. Bom trabalho de Batista. Não gostou não. Acerta Sócrates. Acaba tocando pela linha de lado com arrefecho lateral para a seleção da Argentina. Ocaigo. Consentação de Gato Paris. Bantuini. Fica sem opção a equipe da Argentina. E hoje orientada pelo técnico Frederico Satti. Zico. Empatando o lance. Sócrates ali pelo Miono. Boa tabela com o Zico. Melhora a complementação com o Zé Sérgio. Saiu o Brasil. Saindo o cruzamento de pé esquerdo. Gol do Brasil! Um cruzamento sensacional, Zé Sérgio. Júnior. Sócrates ali pelo Miono. Um Brasil zero. Marginal. Argentina em Buenos Aires. E a reflexão. Mostrando o toque de cabeça de Sócrates. E na sua primeira participação internacional. Inauguro marcador em Buenos Aires. É o Brasil na frente. Sócrates. Aí outra vez Argentina. Domingo. Domingo. Dias. Amaral tirando. Domingo. Vai fora o lateral brasileiro. Lançamento na ponta esquerda para Zé Sérgio. Condição legal. Veja bem. Tem Sócrates por ali. Zé Sérgio. Carpeggiani. Chita. Melhor na antecipação. Domingo. Bem na rola, Carpeggiani. Sócrates. Limpando o primeiro. Júnior. De primeira para Júnior. Posição irregular marcou Bandeira. Na marca de 18 minutos e 40 segundos. Um para o Brasil. Sócrates. Zero para a Argentina. Tentativa de Domingo. E a falta marcada sobre o jogador Sócchia. Vão lá para a grande área os jogadores de Pobini Dias. Vai chegando também o capitão Passarela. A bola tocou em quinta. E eu apenas observa. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo. Ano 1 da Criança Brasileira. A bola passando a frente do jogador Carpeggiani com arremesso lateral para a seleção da Argentina. Na lateral esquerda. A lateral esquerda o Bordão. Passarela. Quanto ele. vai ter. Vai ter. Vai ter. um recato Paris. Bordão. E agora o time do Brasil que já estava recuado fica mais ainda. Fortunato. Leão saindo. Lançamento longo de Leão com as mãos. é praticamente um chute do goleiro brasileiro. Um jogo do jogo para o Bando Willis. Um jogo para o Bando Willis. Carpeggiani. Um jogo para o Bando Willis. e para argentina o dia volta bem rico e tá só digo já vai se mandando lá pela porta-direita e gostando passar ela é tranquilizado para a cidade o batarela o portão e voltamos é fértil e apareceu do batista mais uma vez O Leão não gosta de ninguém certo da sua área Toque de cabeça foi de Gajego Bordom Contentação de Passarela O presidente Tominho Gita Vem Carpegiani, Sócrates Carpegiani Chocando a bola com muita facilidade Batista Carpegiani E a posição é irregular, marcava o Badeira Tomou bem a bola Batista para a seleção do Brasil Vamos acompanhar, Zico Evita a marcação de Gajego Carpegiani Toninho descendo Vidade O Brasil quando chega lá, chega com perigo Um choque fica caído, jogador da Argentina Capitão Passarela Foi um choque Desligo com Passarela Fora do lance Veja a recepção A bola foi lançada para Toninho Depois do lance Na volta O Zico Tocou com Passarela Vamos observar se dá para ver 24 minutos Primeiro tempo Um para o Brasil Zero para a Argentina Passando o Leão Passando com as mãos para Sócrates Recebeu um chute Sem bola Por trás O jogador Vanto Winder Passando o Leão Troque de cabeça Foi de Passarela Vidade Evita bem a marcação de Tita Boa abertura para Fordon Passarela Dias Tem colocado o Boquine Batista foi lá Ninguém se atende à direita Bola de presente Para a retaguarda brasileira Libertade para Batista Avaral Leão O ato vai salvar a atenção do Leão Que havia feito O final do meio campo E o Leão prendeu 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 Acabou arrumando a falta Uma falta técnica no interior da grande área O árbitro do Uruguai Terulo Amizou o Leão duas vezes Não foi por falta de aviso Está balançando a cabeça Mas realmente errou O experiente O excelente goleiro Leão Está pegando tanto que são dois lances São dois lances Com oportunidade para a seleção da Argentina E o da Gila acabou empurrando O jogador brasileiro Empurrando a Zico Dois lances desleais Nesta partida A volta do Zico Com o próprio Passarela Isso foi em dúvida Quem deu primeiro E depois um chute Do jogador Sotrath Do Vantuin Saiu o cartão vermelho Cartão vermelho Para Zico E Gagego Ou só Gagego Não, para os dois Gagego e Zico Expulsos do gramado Aos 27 minutos e 30 Gagego de um lado Zico do outro E a cobrança de falta Para a seleção da Argentina Para Serguido Dois lances Passarela na bola Sua fila cabeça Foi de Amaral Batista Acertando o Toninho Ganhando o Toninho Para a seleção brasileira Boa velocidade Do lateral brasileiro O arremesso do lateral Vai do Brasil Amaral Amaral É Dingo Dez jogadores O Brasil Dez jogadores Para a Argentina Levantando o Leão É Dingo É Dingo Descido do lateral Esquerdo Júnior Sócrates De calcanhar Para Júnior Mas estava Impedido Marcou Bandeira Criança Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo E a mente Rede Globo Ando 1 Da Criança Brasileira Amaral Finalmente Leão Levantando para Sócrates Bordão É Dingo Virando para Amaral Tem colocado ali Cartesiano e Batista Um pouco mais à frente De primeira para Tita Quando fugir a Zé Sérgio Mais um impedimento Sobrança rápida De Patarela Tentativa de Bocchini Batuini Cartesiano Batista E a Zé Sérgio Pela equipe do Brasil Amaral Vai Toninho Prendeu a bola Tita e preferiu o Leão Vai jogando pelo lado Esquerdo Júnior De primeira Sócrates Júnior A intenção era exatamente Pegar Pinta pelo Biolo A intenção era exatamente Pegar Pinta pelo Biolo A intenção era exatamente Ainda no Toninho Boa volta de Dias Cássio 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 Passarela Cartesiano destruiu apenas Parcialmente Outra vez Cartesiano Corrigo fugindo pela ponta direita Recebeu um pontapé Sem bola Cartesiano O Círculo Central Para Sócrates É Dingo Comida do jogador Dias Domingo Cartesiano olhando para o banco do Brasil Batista 32 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Brasil Passamento de Toninho Para Tita Bando Ines Tem o Batista Amaral É Dingo Júnior Outra vez O lateral Esquerdo Brasileiro Cartesiano É Dingo Levou vantagem Fortunato Bocchini Finalmente Toninho Leão Criança Que pratica esporte Desenvolve o corpo E a mente Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Aborteceu sem olhar Cartesiano Cartesiano Bem colocado Na antecipação Amaral Sócrates Pelo biolo Tita Zé Sérgio Chegando Batista Então percebeu Retornavam Toninho E Tita Cáspari Botanho Ficarita Na lateral Direita Bocchini O tiro da Argentina Vai ficando nervoso A cada minuto Que passa Revolução de Júnior Lançamento Para Leão Vai discutir Com Asterulo Ainda do Brasil Revolução rápida De Toninho Cartesiano Dita Procurava Toninho Já falta marcada Criança Que pratica esporte E respeita As regras do jogo Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Já perdeu Para a ponta esquerda Júnior Batista Acima de Júnior Odeu Picar Índio do jogador Argentino Já falta marcada Pelo árbitro Seruro E favorece a retaguarda Da Argentina Lançamento Para a zaga Lateral Esquerda Bordom Passarela Batuini Batuini Batista Procurando a fuga Pela ponta esquerda De Zé Sérgio Finalmente o goleiro O que ele Fortunato Fugido aí pela ponta E bem Góxia Bem Júnior Tocando pela Liga de Fundo Esse canteio Para a seleção Da Argentina 36 minutos E 20 segundos 1 a 0 Brasil Abraça para a Cótia E é um indeciso Sócrates Leão Finalmente Batista Zé Sérgio Edinho vai se mandando Para o campo de ataque Foi mal Góxia Bandoini Lembora em perigo Leão Edinho Acaba com a festa Ainda a Argentina Momento de muita pressão Para a seleção do Brasil Fugini Fortunato Vai Passarela E a falta marcada Pelo árbitro do baio Criança que pratica esporte Desenvolve o corpo E a mente Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira Sobrança para o quarto Zagueiro Passarela Uma boa oportunidade Para a seleção da Argentina Bateu forte Bateu forte O campeão O campeão E certo exatamente O que ele estava Ele foi mais para o esquerdo Quando voltou Já era tarde A nova saída Da seleção brasileira Sócrates Mas é Sérgio Tentando levar o canho Dois marcadores Saiu para os abertos Vidade E Sócrates queria Saída de bola Tudo igual em Buenos Aires Sócrates para o Brasil Passarela para a Argentina Os argentinos pressionando Para uma expulsão Do Batista O Atos já expulsou Zico E Gazebo As duas equipes Revivendo A grande rivalidade De set Agora ele chama Batista Cartão amarelo Para Batista Cobrança de falta Para Passarela Levantamento perigoso Para Kostia O presente O presente para Cartegiane Sócrates É Dingo Vai se mandando Rapidamente Boa bola de Sócrates Deu certo ainda Para Sócrates É Dingo E o Atos marcou a posição irregular E o Atos marcou a posição irregular No esporte Ganhar é bom Competir é mais importante Enfile isso a seu filho Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira É Dingo E o Atos marcou a seleção brasileira Batista Domingo Batista lutando e revivendo Aquilo que fez aqui mesmo na Argentina Na Copa do Mundo de 78 Dingo Sócrates E o batista da posição irregular de quem? Do Sócrates Não poderia ser O marcaba do Júnior Gordão Não está dentro para Fortunato É na bola Batista Domingo Batista Voltando de primeira Tita Vira bem para Cartesiani Júnior se mandando Lançamento é bom para Júnior Levou primeiro o Zé Sérgio Recuperação para a seleção da Argentina Vanto Wines Dóxia 42 e 30 no primeiro tempo Lá vai do Fortunato Lá vai do Fortunato Dois impedidos Não vale mais nada Criança de Pratique Esporte Aprende o sentido de equipe Rede Globo Ano 1 Da Criança Brasileira Está jogando com Edinho Júnior Júnior Vanto Wines Vanto Wines Levantou O árbitro olhou Não entendi que deveria seguir Mas ele corria exatamente para o local Vai terminar o primeiro tempo aqui em Buenos Aires Com 1 para o Brasil Sócrates 1 para a Argentina Passarela De Sérgio Batista Acrediu falta Já não vale mais nada Tempo regulamentar vai se esgotar Lembrando a vocês Cinco jogadores Cinco e Galego Por expulso Vai levantar Leão Prefiro tocar naturalmente para Júnior E o ato pega a bola para o Júnior Final do primeiro tempo 1 a 1 o placar Ficando a decisão do grupo 2 Da Copa América Para os últimos 45 minutos E a seleção da Argentina joga a favor do Vento Neste segundo tempo E a autorização Sai a equipe da Argentina Guias Vamos aguardar para saber se tem alguma alteração na equipe da Argentina Deus do que Doninho Tita Boa bola Tocada de primeira para o Zé Sérgio Cruzamento é bom Tita O ponteiro O ponteiro O ponteiro marcou posição irregular do ponteiro brasileiro Quando Tita já ia para a comemoração do gol Dias Dias O presente para Júnior Correia da sua lateral para a seleção do Brasil Cartegiane O ponteiro Passando lá pela meia esquerda Só o atraso Tentando evitar a marcação dos três jogadores da Argentina Fica difícil O branco pela meia esquerda Campo de ataque do Brasil É Tinho Aí tomando distância Tita Pocini Batista pensando na marcação E o arredento do Brasil Tô Ninho Tita Armação de Batista com Cartegiane Sócrates Não levou sorte quando fugia A participação Júnior Lá vai Cótia Na velocidade Adinho Tocando bem pela linha de fundo Com o escanteio que favorece a seleção da Argentina A marca de dois minutos e trinta segundos E retorna Sócrates para a grande área Viuro Batista Ocando Ocindo Macarela Leão apenas acompanhou Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo Rede Globo Ano 1 da criança brasileira Na repetição do lance Em decisão Amaral Júnior Levando a bola até Cartegiane Já Sérgio pela meia esquerda Tita ali pelo comando Já Sérgio Boa bola para Cartegiane Passando para o gol Grande tiro de Cartegiane Tirando o escanteio E o árbitro Cerullo Confirmando Ele percebeu o goleiro Darken que no ponto adiantado E testou Por cobertura Vai Sócrates para a grande área Levantando o Júnior Agora que é o problema Ocindo É Vigo Já tinha paralisado a partida Marcando a falta que favorece a retaguarda da Argentina Bocine Bocine Domílio Guadinho Pregou mal Ocindo Parabéns Júnior Zé Sérgio Outra falta Boa tabela Marcou Batei na posição irregular E o Coutinho levantou Abriu os braços Lá do outro lado Tentativa da Argentina Com o lateral esquerdo Bordão Dias fica pela porta Dias Amaral Muita tranquilidade Domingo Tônico 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 Chegou a revista o lateral Para a seleção do Brasil É uma transmissão da Globo Para você Direto de Buenos Aires Um Brasil Um Argentina É Dingo Tentando lá pela ponta esquerda Vidalgo Como os jogadores da Argentina Estão preocupados Com a linha de impedimento Zé Sérgio saiu um pouquinho mais tarde Agora finalmente a bola vai retornando Júnior Sócrates Entre as pernas Foi derrubado No lance de muita categoria de Sócrates Pela meia esquerda Campo de ataque do Brasil É uma pena que o Belinho Está no banco Saiu o Valerio Vidal Acertando a barreira Que cobre o canto direito Dita sai da barreira Sobrança para Sócrates Bateu bem Na trave E a bola tocada Pela linha de fundo O Brasil Com a chance Do segundo gol E quem foi para a rebatida O Brasil com muita força Escóstia Mike Júnior Chega a tempo E é um pedido O retorno de Sócrates Para a grande área Aí a cobrança de escanteio Para a seleção da Argentina Batista Travado na hora certa O Focini Tita Ainda Tita Celetrando Sócrates Grande bola Adiantou um pouquinho Só Sócrates Quando descia Com condição de jogo Aí no Brasil Cartegiani Toninho livre Vidage Olha o Brasil ainda Toninho Saiu o cruzamento bem aberto O Zé Sérgio Para quem vem de trás Grande intervenção de Vidage Aí no Brasil Toninho O toque de cabeça Vidage outra vez É incrível É incrível Tem que sorrir muito Vidage Foi contudo Em três lances Que o Brasil teve o gol E o último Nessa cabeçada Aí no Brasil Cartegiani E a marcação da posição Irregular E o Brasil Volta disposto No segundo tempo Atacando Aproveitando Que a defesa da Argentina Procura Diminuir o espaço E quem vem de trás Realmente Sendo bem lançado É quase que meio gol É verdade Já tem um jogador Da Argentina Sendo aquecido Passarela Passarela Tocou de primeira Para Carpegiani Júnior Lançamento é bom Para Zé Sérgio Vamos acompanhar O ponteiro brasileiro Dois na marcação Tita Júnior Tentando Sócrates Insistindo Sócrates Passarela Agora a vez de Sócrates Amaral Grande intervenção De Amaral Amaral parece que joga Em câmera lenta Buscando o jogo Tita Amaral Júnior Saiu lá Do lado esquerdo É o sorte ainda Júnior Sócrates Sertando pelo Biondo Júnior Pofini Vai Amaral Para cobertura De guia Atrasando Para Leão Vai entrar Daniel Valencia O time da Argentina Aliás Convindo o Gênico Valencia Juntamente com os jogadores Passarela E Gatigo São os únicos Que foram campeões De 78 Valencia Portanto Se preparando Para entrar Na equipe da Argentina Batista Batista Ficou É Vindo também Amaral É um jogador do Brasil Caído Sentido muito Tirando Cartegiano Para Zé Sérgio É exatamente O Batista Zé Sérgio Sócrates Cuidado Saiu Batista Sentindo a perna Que como Fias Vai Adinho Para cobertura Mas Leão Toninho Já recuperando Batista Pelo menos Tenta sair Caminhando O jogador brasileiro Lançando Com as mãos Para que possa Ser atendido Batista No esporte Ganhar É bom Competir É mais importante Ensine Isso a seu filho Rede Globo Ando um Da criança brasileira É o jogador Valencia Número 13 Deve sair Cóstia Número 18 Saindo Cóstia E arrecadação Anunciada aqui 18 Milhões 33 Mil E 400 Cruzeiros 18 Milhões De arrecadação 58 Mil 550 Dólares Arrecadação Do jogo Brasil E Argentina Parece que felizmente O Batista Apenas sentiu Uma pancada Dói muito na hora Mas deve dar Para continuar Passarela Valencia Colocada pela Meia esquerda Tiro de Valencia Apenas o tiro De meta Apenas o leão Redingo Abaral Cartesiano O Reino Para a Seleção Do Brasil Cartesiano De trás Cáspary Dias Volcando Toninho Cartesiano O Reino Para a Seleção Da Argentina É o próprio Dias Bordão Passarela Valencia Na bola Batista Alcângo Coquine Passarela Passarela Gáspary Botini Fica difícil Pelo Biolo Passarela Domingo Amaral Gáspary Já passava a posição Irregular Jogador Fortunato Dezessete minutos Segundo tempo Um para o Brasil Sócrates Um para a Argentina Passarela 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 Moita força Para a Valência Para a Valência O arrebento Lateral É da Argentina Bom domínio Da equipe Do Brasil Carpegiani Zé Sérgio Virou bem para a Carpegiani Toninho se mandando Ainda Toninho Derrubado É pênalti Penalidade máxima Apontada pelo árbitro Cerulo do Uruguai Toninho Derrubado A grande Dança Para o Brasil Passar na frente Aqui em Buenos Aires Um lançamento Longo de Carpegiani Para Toninho E a comemoração Quando está sendo Preparado Falcão Para entrar Na seleção brasileira Momento De grande emoção De um lado Vidade E outro Sócrates Na marca De 169 minutos Do segundo tempo Vamos acompanhar Na bola Tintura Sócrates Autorizado Por Ceruno Na vai Sócrates Gol No Brasil O Brasil E o árbitro Vai repetir a cobrança A paradinha do Sócrates Não valeu Não valeu O Sócrates Foi e parou O Ceruno No final Carpegiano Dando retardo Dando que não Houve invasão Da área da Argentina Só vai Sócrates O primeiro ele fez Pinaia 19 minutos e 50 Autorizado Sócrates É do Brasil É do Brasil Sócrates Os dois Da mesma forma No mesmo canto Levando a marca Daquele que é frio E que decide Dois Sócrates Para o Brasil Um para a Argentina Na passarela Veja a repetição Vindade para um canto Bola para o outro Brasil Vai à frente do marcador Aqui em Buenos Aires Daqui a pouquinho Falcão Na equipe do Brasil Na marca de 21 minutos É o jogador Dias Interna da Gradiária Está dentro do perigoso Bola virada Leão Boa bola virada Por Dias Não está dentro do corte Bão Sivião Para Toninho Partido para o campo De ataque Tem Sócrates Na área direita Se procurava Até Sérgio Do outro lado Valência A luta com Júnior Já tomou a falta Vamos ver Quem vai deixar o título Do Brasil Para a entrada De Falcão Número 17 De Carpegiani Vai sair Carpegiani Vai sair Carpegiani Sobra-se de falta Para a seleção da Argentina Levantamento fechado Batista Batendo para o gol Errado No esporte Ganhar é bom Competir é mais importante E ensina isso A seu filho Rede Globo Ano 1 Da criança brasileira O jogador Falcão Já entrando Quem vai sair Quem vai sair é o Zé Sérgio Estou esperando o Carpegiani Carpegiani Sai Ele quer o capitão E o Falcão Passa a ser o capitão Da seleção brasileira Dessa maneira o Coutinho Reafirma o que realmente Ele pretendia fazer Quando conseguiu entrevistas No intervalo Do primeiro para o segundo tempo Ele dizia que pretendia Nesse segundo tempo Colocar ou o Juari Ou então o Falcão Inclusive existe a possibilidade O Juari entrar Até faltando uns 15 minutos Para terminar a partida E a primeira jogada do Falcão Tem Toninho pela direita Lançamento para Toninho Só transpedido pela meia esquerda Abriu demais Toninho O Júnior Batista Falcão Toninho Falcão Penetrando Nossa aberta é para ele Mas a falta cometida Pelo jogador brasileiro 24 minutos No segundo tempo Dois para o Brasil Um para a Argentina Dois de Sócrates É Guingo Leão Está jogando com o próprio Quarto zagueiro do Brasil Júnior O que está lutando também Muita lutando também Moquini Borgão Está aberto na ponta para Valência Júnior não quer saber Colocando a bola pela linha de lado com o arrebento lateral para a seleção da Argentina. Valente descendo para Rocanho. Costando Batista. Falcão. Sócrates. Tem Zé Sérgio correndo pela ponta esquerda. Ele exatamente para o ponta esquerdo brasileiro. Passarela. Jotou Falcão. Boa antecipação. Para o Biondo procurando Sócrates. Aí Sócrates contra dois. Contra três agora. Na volta Passarela. Bantuínez. Passarela. Valência. Tentativa com Botíne. Edinho fechando o cruzamento. Amaral. Guita. Ficou Amaral. Botíne. Dias. Leão. Gol da Argentina. Gol da Argentina. Não levou sorte, não. Não levou sorte, não. Dois a dois. Entrou o jogador Castro na Argentina. Foi derrubado o jogador brasileiro. Criança que pratica esporte e aprende o sentido de equipe. Rede Globo, ano um da criança brasileira. O braço de falta para a seleção do Brasil. Dois a dois aqui em Buenos Aires. Sócrates. Batista. Virando para Toninho. Cantando o lateral brasileiro. Com a fita de Toninho. Saiu o cruzamento. O Atlético já marcava a posição irregular de quita. O time da Argentina. Entrou o jogador José Castro. Ele é ponteiro, tem 23 anos e joga no Verne. Sartil. Saiu o Sérgio Fortunato. Número 21. Já falta para a seleção da Argentina. Vai viver o Brasil. Bom dentro de muita pressão. Dois a dois. O canho. Tem Batista. Incrível Batista. Outra pista curta. Agora está sozinho o Sócrates. Sobrança de impedimento para a zaga da Argentina. Foi derrubado por quita. Sobrança para Vanto Willis. Dois a dois. Cobrando o Passarela. O canho. Valência. Foi da boa, Júnior. Valência. Levando o palcão. Batista aparecendo. Passarela de longe. E o Leão quando foi, já foi vendido. Para a sorte dele a bola saiu à esquerda. Passarela do jeito que vem, ele bate. Passarela do jeito que vem, ele bate. Que tem assistido, mas foi o árbitro que marcou a pauta. Sobrou o palcão. Sobrou o palcão. Júnior. Falcão. Botini. Foi na bola. Derrubado. Foi atingido o Batista. E o Batista já tomou de pancada nesse jogo. Cartão amarelo para Vanto Willis. Criança que pratica esporte e respeita as regras do jogo. Rede Globo, ano 1 da criança brasileira. E o Batista já tomou de pancada. 2 a 2 Brasil e Argentina. Estádio River Plate em Buenos Aires. Ataque da Argentina. Tirando bem Júnior. Marcação de falta favorecendo a seleção brasileira. O empate interessa à seleção brasileira. Se persistir esses 2 a 2 no placar, o Brasil está classificado para a fase final da Copa América. O goleiro Leão. Marcação de falta do árbitro Roque Cerullo do Uruguai. Bantuini. Bantuini. Bordô. Bantuini. Passarela. Gaspari. Este é o canho. Tocando muito a bola, a seleção argentina. Voltamos a Luciano do Vale com Brasil 2, Argentina 2. E a cobrança de escanteio para a seleção da Argentina. O hábito marcou o último desvio do jogador argentino. Vai Leão. Criança que pratica esporte e desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. E agora o Leão foi advertido com o cartão amarelo. Vai levantar o goleiro brasileiro. Toca de cabeça de fita. Toninho. Falcão penetrando pela meia esquerda. Toninho. Derrubado. Doze minutos para terminar. Dois a dois. Dois de Sócrates. Um de Passarela. E outro de Guias. Cobrança de Sócrates. Está autorizado. Vai para a bola. A bola tocou na barreira. E o goleiro saiu. O Bandeira não viu não. A Bahia Argentina. Valencia. Tem Castro pela meia direita. A cabeça para ele Júnior. Prendendo. Colocado o palcão. Fita. Sócrates. Sócrates. Sóliga descendo. Ainda Sócrates. Prendeu bem. Torquinha acabou. Servindo um contra-ataque para o Dias. Olha o Batista. Batista. E o hábito marca a falta de Dias sobre o Batista. E não é o Batista voltar com tudo que tem. O Sócrates. O Sócrates teria feito um lançamento fora do comum para o Dias. vai se constituindo de uma figura verdadeiramente sensacional o jogador Batista. Batista. O Sôden Gaspari. Bordão. E o tempo vai passando 35 minutos e 20 segundos. Júnior. Dias. Toninho. Batista saiu para receber. E foi o Batista. Se quiser outra vez Toninho. Já vai com Passarela. Dias e Dias. Já tomou a sua falta de Toninho sobre Passarela. Criança que pratica esporte. Desenvolve o corpo e a mente. Rede Globo. Ano 1 da Criança Brasileira. Jogada de tita. Passarela. Bordão. Criança Brasileira. Foi empurrado pelo Batista. Lançamento de Passarela. Bordão. Ele tocou a saída sim. Alaral. Tenta chegar próximo da grande área seleção da Argentina. Bordão. Levou vantagem Gartipari. Castro. Batista na bola. E lançamento longo para Zé Sérgio. Passarela em cima dele. Lá vai Zé Sérgio. Que garra. Que vontade do ponteiro esquerdo brasileiro. Fica no terreiro o ponteiro esquerdo Zé Sérgio. Uma jogada de muita vontade. Tanto de Batista de um lado como Zé Sérgio do outro. O braço pelo lado esquerdo. Trinta e sete minutos e trinta. Dois para o Brasil. Dois para a Argentina. A bola tocou no jogador da Argentina. Vidal. Vidal. Bodine. Bordão. Gaspari. Batista Coelho. E tomou. Júlio. A bola passa por Dita. Dias. Coutinho. Domingo. Não quer saber de brincadeira não. Trinta e oito e trinta. Valência. Balcão no desarme. Zé Sérgio outra vez. E agora o Celulo não marcou nada. Valência. Tem sócara aqui. Só que entregou mal. O do desvio de Tita. Bordão. Passarela e o jogador Gaspari. Bordão. Tentativa de Passarela. Júnior com ele. Mas é Sérgio. Ainda forte de bola da Argentina. Levando a marcação de Batista. Bodine. Balcão. Bordão. No esporte ganhar é bom. Competir é mais importante. Infine isso ao seu filho. Rede Globo. Ano 1 da criança brasileira. Faltando. 40 minutos. Mas o outro marcou a falta que favorece a Argentina, nas proximidades da grande área. Leão preocupado, não é para Mendo. Pastarela vai para a grande área. Levantamento é para ele, só que de cabeça foi dele. Tiro de meta para a seleção do Brasil. E o ato do Cerullo, observando o Leão. E esses dois a dois, vão classificando o Brasil para continuar na Copa América. A bola saiu. Não vale mais nada. 41 minutos, 4 para terminar. Bordão. Gita. Pegando o Bordão. Falcão cercando. Toninho também. Botini. Boa bola para a Valência. Júnior. Botini. Vantuine. Levou Batista. Saindo o cruzamento, bem colocado Júnior. Foi derrubado, o ponteiro esquerdo brasileiro marca a falta que favorece a retaguarda do Brasil. 42 minutos, 2 a 2. Sobraço de falta para a Falcão. E os jogadores da Argentina marcando a saída de bola. Lá vai, Edinho. Bacando forte para o campo de ataque. Bacando forte para o campo de ataque. Sócrates pela meia. Na bola. Cuidado. E o ponteiro de passarela. E o ponteiro de passarela. Valência. Bantuini Esse é Valencia Fita Lançamento longo para Sócrates Ganhou o lance O Badeira já tinha marcado a posição irregular de Sócrates E é por isso que ele bateu Passarela 43 minutos Batista O ajudador Valencia Batista apertando a marcação Passarela Chamou o Bordom Vai Amaral para a cobertura Amaral Procura desafogar com Toninho Bem Toninho Fita Balcão Sócrates procurava completar a jogada para Zé Sérgio Um minuto e trinta para terminar Ainda Argentina Botini Bem na jogada Falcão Amaral Flamengo Dava vantagem a seleção brasileira Tita Vai bem Vai acreditando No ato marcou a falta Foi derrubado Quando já estava em direção a grande área Observe o relógio no canto do vídeo O Brasil muito próximo da classificação aqui em Buenos Aires Dois a dois Dois de Sócrates Um de Passarela Outro de Dias Sobrança de falta para o jogador Tita Tempo regulamentário vai se esgotar Batendo para o gol Vitage Escanteio do Brasil Esse pinzinho de partida Sobrança para Zé Sérgio Sócrates da grande área Tempo já esgotado Levantando Recuperação de Falcão Bom lençol Para Júnior Mas estava em posição irregular 20 segundos Além do tempo regulamentar Valência Batista Cometeu a falta Olhou para o relógio Roque Cirulo Sobrança para Bordom Passarela Valência Tempo regulamentar esgotado Edinho Batista Prendendo a bola Além do tempo regulamentar Passarela Sócrates Bom toque de calcanhar Falcão Olha o Toninho na velocidade Vai Toninho Já na grande área Cidade Agora não tem tempo assim para descontar não Valência Amaral Júnior Aventura para Sócrates Olhando para o relógio Olhando para o relógio O jogo em Buenos Aires Brasil Classificado Classificado E todos os jogadores do Brasil E todos os jogadores do Brasil deixando gravado Quando o Cabrinho chegou perto do Sócrates Já estava lá do outro lado Brasil Classificado Permanece na Copa América Um grande resultado obtido Dois a dois Dois gols de Sócrates Ou de Passarela Outro de Dias E aí